Olá, este Fora da Política no Há Salvação vai novamente discutir a questão das eleições vindouras em 2022, quer dizer, vindouras em parte, porque em boa medida já começaram essas eleições, está todo mundo com o bloco na rua, fazendo articulações, viajando pelo país, dando entrevista, se colocando como candidato, ainda que formalmente como pré-candidato. E um dos elementos principais da discussão eleitoral das últimas semanas tem sido a possível aliança entre Lula e Alckmin. Não é exatamente entre PT e PSDB, já que o Alckmin está de saída do PSDB. Ele que foi um fundador do partido, foi deputado constituinte, estava ali nas primeiras reuniões do PSDB durante a Assembleia Nacional Constituinte, aparece inclusive nas fotos da fundação do partido. E o Alckmin foi duas vezes candidato a presidente da república pelo PSDB, uma contra o Lula, a outra seria contra o Lula, mas com a prisão e a perda dos direitos políticos de Lula em 2018, contra o lugar tenente dele naquela eleição, que foi o Fernando Haddad. E além disso, o Alckmin foi o mais longevo, podemos assim dizer, governador do estado de São Paulo. Ocupou por quatro vezes o governo, uma pela metade ali, quando morreu o governador Mário Covas, de quem ele era vice, também Mário Covas um fundador do PSDB. Ou seja, estamos falando de uma liderança com uma longa trajetória tucana. E o que significa isso? Significa que a polarização PT, PSDB, que marcou os anos 90, os anos 2000, até talvez a eleição de 2014, essa polarização sumiu? Mas é bom lembrar que o Alckmin de saída do PSDB, talvez não seja mais alguém que represente essa polarização. Talvez represente no campo das ideias, no campo daquilo que ele significa na política brasileira. Enfim, é importante tentar entender o que essa aliança representa. Por que é bom para Lula se aliar a Alckmin? E por que pode ser bom para Alckmin se aliar a Lula ao ponto dessas conversas estarem caminhando? Será que as bases partidárias vão aceitar isso bem? Ou as bases políticas no sentido mais amplo? Enfim, para discutir esse tema, eu convidei dois colegas, dois amigos que são pesquisadores da área de partidos, de eleições, conhecem profundamente esse tema, conhecem também especialmente esses dois partidos, PT e PSDB, e podem falar para a gente o que isso tudo significa. Uma delas é a professora Maria do Socorro Braga, ela é cientista política, professora da Universidade Federal de São Carlos, onde ela também coordena a pós-graduação em ciência política. E o outro é o professor Carlos Ranulfo Mello, que é professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, e nessa mesma universidade ele faz parte do Centro de Estudos Legislativos, trabalha com temas de partidos, inclusive, portanto, na arena congressual, tem um livro importante sobre como é que as mudanças partidárias depois de todo mundo eleito acontecem, como as cadeiras mudam de lugar, se eu não estou me enganando com o nome agora, se tiver ele me corrija. Mas enfim, esses são os nossos dois convidados, e feita essa prévia apresentação, nós combinamos aqui, vamos começar com o Ranulfo. Ranulfo, primeiro, bem-vindo, bem-vinda também em Socorro, você pode explicar para nós o que que essa aproximação entre Lula e Alckmin, ou eventualmente essa aliança, significam? Por favor. Tudo bem, o Cláudio agradeceu o convite, prazer te ver de novo, Socorro também, colegas, a gente agora está nessa vida virtual, vamos levando. Olha, eu acho que, vamos começar por um lado comparativo, vamos dizer assim, nós estamos parecendo a Alemanha, o que é uma vantagem, porque a Alemanha, de alguns tempos para cá, ela surpreendeu o mundo com uma colisão entre a social-democracia e a democracia cristã, tanto que o atual primeiro-ministro, que foi agora nomeado, e que é da social-democracia, era ministro de finanças ou de economia da Merkel. E é a segunda vez que a centro-direita e a centro-esquerda se unem numa grande coalizão para governar a Alemanha. Então, nesse ponto, vamos dizer, estamos avançando, no sentido de nos aproximarmos da Europa, pelo menos. Quer dizer, a centro-esquerda com um representante da centro-direita, e eu, como o Cláudio explicou, um representante ilustre, não é qualquer, então estamos mais alemães atualmente. Sobre a polarização, eu acho que ela acabou. a polarização PT-PSTB, porque o que aconteceu em 2018 foi o deslocamento, a meu ver, definitivo do PSTB como um polo da disputa política no Brasil. Eu acho que o PSTB não se recupera mais. Então, aquela polarização é passada. A eleição de 2018, não só, a crise que tem início em 2013, ela desarranjou o sistema parcial brasileiro. Começando pela estrutura da competição pela presidência. Ela deslocou um dos povos, quase desloca o outro, o PT consegue se recuperar, uma façanha do PT, depois de quase acabar. A eleição de 2016 foi um desastre, o mundo sabe disso. O PT se recupera, se recompõe, mas a polarização, ela deixa de existir. Hoje o PSTB não é um partido em condições sequer de articular a terceira vida. Eu acho que é mais provável o Moro fazer isso que o PSTB. Então, agora, eu acho que é isso. Eu acho que aquela polarização, ela está superada. Eu acho que o PSTB não tem mais condições de... Se você quiser outro dado sobre a descaracterização completa do PSTB, é o bolsonarismo. A facilidade com o PSTB embarca no bolsonarismo, no Congresso. É um partido completamente descaracterizado. É um apêndice do Centrão. E aí o Alckmin faz bem em sair desse partido. Agora, no que se refere ao Lula, eu acho que se essa aliança se configurar, se essa chapa se configurar, eu acho que ela ainda está... É uma julgada, eu diria que é uma julgada de mestre. Muito mais de mestre do que foi trazer o Zé de Alencar em 2002. Muito mais. Ela é genial. Porque ela pega... Agora, ficaria uma chapa paulista. Tem esse problema. Mas o Lula é muito forte no Nordeste. O Lula tem uma projeção nacional para... Ele não precisa de um vice para agregar a região. O Lula precisa de um vice para ampliar a sua chapa. Então, eu acho que essa julgada é de mestre porque ela dá a cara que qualquer governo que vier, a partir de 2022, precisa ter. Que é um governo de reconstrução nacional. É um governo que vai... E aí entra o terceiro aspecto. Quer dizer, a próxima gestão vai ser uma gestão dificílima. Dificílima. Você tem... Primeiro, o aspecto da reconstrução. O atual governo é um governo de destruição. Isso não está claro. Em todas as áreas, não há nenhuma área. Talvez salve-se aí alguma coisa na infraestrutura e tal. Mas o resto é destruição. É um trator tentando passar por cima do Brasil. Então, se o governo de 2002 do Lula era um governo da Carta aos Brasileiros, o de 2023, se vier, tem que ser muito mais. Ele é muito mais. Quer dizer, o contexto que ele vai pegar é muito mais difícil. Muito mais difícil. E difícil por três elementos. Vou só enumerar para depois a gente conversar sobre eles. Não vou me estender muito. Primeiro, a economia. Nós vamos... Qualquer presidente que for eleito vai pegar uma situação na economia muito ruim. Nós vamos ter, talvez, até uma recessão combinada com a inflação. Isso é uma loucura. Um desemprego brutal. A fome volta. Não preciso falar. Isso está todo dia nas manchetes. Voltando para o mapa da fome. Uma situação. E um aperto fiscal muito grande. Um aperto fiscal muito grande. Então, temos esse problema. Temos o problema tão grave quanto, mas de outra ordem, que é o problema do Congresso. O presidenciarismo de colisão mudou completamente de uns tempos para cá. O Congresso retomou o protagonismo. O Executivo perdeu muito da sua capacidade. Basta ver a questão do orçamento. Orçamento impositivo. Agora impositivo para as bancadas. O relator. Quem governa hoje o país? Quem tem agenda no país hoje é o Cláudio Conto. Não, desculpa. É o Lira. É o Lira. Porém, me confunde com o Lira, pelo amor de Deus. Não pode. Outro dia, nós estávamos fazendo uma discussão com um colega seu, o Fernando Meirelles. Ele estava nos mostrando como é que a política distributiva no Brasil hoje é conduzida pelo Congresso e não mais pelo Executivo. Então, nós temos um Executivo, um Congresso. E o Lira está em campanha já para o presidente da Câmara na próxima presidência, na gestão de 2003. Então, você vai enfrentar um Congresso muito mais difícil, muito fragmentado, mesmo com cláusula, ainda está muito fragmentado e muito proativo. Não estamos mais vivendo a época de Fernando Henrique, primeiro governo do Lula, onde você tinha um Executivo dominante. Isso acabou também. Então, o cenário é muito mais complexo. E o terceiro fator é que o governo que ganhar, e que eu espero que não seja o Bolsonaro, ele vai enfrentar um bolsonarismo na sociedade. Não vai, não vai, esse pessoal não vai entregar a rapadura fácil. Mesmo que o Bolsonaro seja derrotado, o bolsonarismo, na minha opinião, tem fôlego para continuar nos importunando. Não consigo avaliar qual vai ser o tamanho da bancada que esse pessoal vai eleger. Mas tudo indica que nós vamos ter uma bancada conservadora forte no Congresso. Continuar tendo como sempre foi, mas agora ela talvez seja mais aguerrida. Talvez se chama, não só no Congresso como nas ruas. Então, você tem três questões complicadas. Economia, Congresso e polarização. Talvez polarização social. Então, a chapa vencedora tem que ser a mais ampla possível. Se não fosse o PT, alguém da terceira via com a capacidade, uma visão, inclusive não liberal, uma visão capaz de discutir com todos os aspectos. E acho que é isso que o Brasil necessariamente precisa de uma reconstrução. Eu acho que o Lula é capaz de fazer isso. E acho que a costura com o Alckmin, se der certo, é uma costura, é um forte indicativo nesse sentido. Só pontuar uma coisa. Uma das questões que você levantou, Ranulfo, que depois se o seu corpo quiser também falar disso, acho que seria interessante. Você falou, é uma chapa paulista. Claro, a gente está falando de um político que foi eleito deputado por São Paulo, que é o caso do Lula, tem sua residência em São Bernardo do Campo, fez a política sindical também, justamente no ABC, dali que ele se constrói. O PT foi fundado em São Paulo. Tem todas essas coisas. Agora, a minha dúvida é... No Alckmin eu não tenho dúvida. É um político paulista de quatro costados, podemos assim colocar, tantas vezes o governador do Estado e tudo mais. Agora, será que o Lula não virou, por conta das várias vezes que disputou a presidência e depois ocupando a presidência no período que ocupou, e mesmo, enfim, no seu período pós-ocupação da presidência, será que ele não virou, de certa forma, um político nacional? Talvez como a gente não tenha muitos aí, um político menos... Embora tenha essa trajetória, aí eu acho que o fato dele ser pernambucano nem é o grande ponto, já que ele tem essa trajetória aqui. Mas é mais a trajetória dele política, se não o tornou um político mais nacional, e isso dilui, talvez, esse caráter muito paulista da chapa. Como é que você vê isso? Eu mencionei isso. O Lula não é paulista mais. Só que nós temos a tradição de montar chapas pensando na federação. Essa chapa romperia, tem que pôr o mineiro, a famosa história de que menos é decisiva. Que decisiva coisa nenhuma. Mas o pessoal acha que menos é decisiva. Os mineiros adoram. O Pacheco, então, vai ter barba quando fala isso. Mas eu concordo contigo, o Lula é o nome nacional. Eu digo, se você rompe com uma tradição, quase que uma tradição brasileira, de pensar na federação ao montar a sua chapa. Acho que o Lula talvez não precise disso. Perfeito. Socorro, por favor. Bom, primeiro, agradecer o convite, Cláudio. Um prazer muito grande estar aqui com você, com o seu programa. Parabenizá-lo pela excelente iniciativa e que é um sucesso nacional também. Como eu estava falando, nos bastidores. Para a gente aqui, eu e meu grupo de estudos, a gente tem o teu programa como uma dessas vitrines grandes para a gente debater a conjuntura. Então, muito legal. Tem nos ajudado muito, ainda mais nesses últimos anos tão complexos. Agradecer aqui a oportunidade de estar com o Carlos e de rever vocês dois. E, claro, especialmente debater um tema que, à primeira vista, nos surpreende, uma aliança aparentemente inusitada. Mas concordo com o Carlos, que, diante do contexto que nós estamos vivendo, desde 2016 para cá, alguns poderiam colocar até 2013, com as grandes manifestações, a política nas ruas. Eu vou marcar ali de 2016 para cá. Eu penso que essa... E o Carlos já levantou várias questões, obviamente, que, digamos assim, deixar esse contexto muito mais complexo para as eleições de 2022. E, quando eu li a tua questão, o que significa essa aliança, eu logo pensei o quanto esse contexto quebra parâmetros que dividiam em disputas anteriores essas duas grandes forças que, ao meu ver, ainda são o PSDB e o PT, especialmente no período de 1994 a 2014, onde a gente assistiu, sim, a construção de uma estabilidade democrática. Obviamente que havia ainda questões a serem trabalhadas, desenvolvidas, mas que foi um período de, se não completa, mas relativa à estabilidade democrática. A gente teve um sistema partidário funcionando, com os três campos político-ideológicos, com os seus partidos, por maior que seja a fragmentação, ou outras características que a gente bem conhece do nosso sistema político, mas duas forças, em nível nacional, foram preponderantes, assim, não hegemônicas, organizando o sistema político brasileiro. E eu penso que a união dessas duas forças, dessas forças, vamos nomear, eu acho que no seu início do programa você marcou duas lideranças. De um lado, o Lula e o PT, eu não consigo desmembrar os dois, embora alguns colegas já demonstraram o quanto o Lula está acima do PT do ponto de vista, das preferências do eleitorado, mas o Lula sem o PT, ou vice-versa, o PT sem o Lula, eles têm muitas dificuldades de sobreviverem. Do outro lado, o Alckmin, como uma das expressões, como você bem salientou, é de um grupo histórico do PSDB, e que tem, sim, uma trajetória muito forte em São Paulo. Então, as cabeças brancas estão hoje dentro do PSDB buscando manter algo aí que é importante para eles, mas que tem uma grande disputa, que depois a gente pode voltar a isso. Então, essa questão do Alckmin ser paulista, e, ao mesmo tempo, a sua base, a sua maior liderança, a sua maior expressão do ponto de vista, a construção da sua trajetória política, por outro lado, o Lula, com essa trajetória nacional, sim, eu concordo com a visão de vocês, mas tem aí essa questão que eu penso que é importante para a gente entender o quanto essa aliança é um resgate, na minha leitura, desses legados, seja do legado de um lado do próprio PT, e Lula, ainda mais com o que ele sofreu, com todas as forças que o impediram de participar das eleições de 2018. Do outro lado, o Alckmin, buscando nessa aliança uma forma também de sair do ostracismo que foi colocado a partir de 2018, com aquele resultado que não chegou a 5% dos votos, e de todo esse conflito intrapartidário no PSDB que coloca o Dória quando vence em 2018 para governador, sendo, portanto, aquela expressão do grupo mais forte no PSDB, agora com as prévias isso se tornou claro. E ele não tem, Alckmin não tem mais condições de ficar no PSDB. Então, eu penso que essa união de interesses de um cálculo político que tanto Lula e parte do PT, que não há também convergência no PT total. Quanto o grupo do Alckmin, e mesmo de lideranças históricas do PSDB, como o próprio Tarso Gereçate, que já expressou esse apoio à aliança, em contraposição ao presidente do atual PSDB, que já demonstrou em entrevista recente no Estadão o quanto ele é contrário a essa aliança, expressa muito bem, e aí eu concordo com o Carlos, que o PSDB está em frangalhos. Como ele vai sair dessa disputa de 2022, é que a gente vai estar aqui observando para ver toda a movimentação em torno dessa disputa. E o último fator, para a gente ir para outras questões importantes, tem a ver, essa aliança tem muito cálculo político no sentido, é por isso que eu quero voltar, não é uma eleição fácil para o PT. Isso eu já estou debatendo há algum tempo. Pelo contrário, a gente tem um eleitorado apolítico, apartidário e de esquerda, que saiu das franjas do PT. Então, ele não conta mais com os... Por mais que os dados eleitorais das últimas pesquisas e opinião dê em 42 para o Lula, e bateu no teto, e pode ser menor. Uma parte do eleitorado de esquerda, dada a divisão dentro da esquerda, criando pessoal, rede e outros setores que não estão nesses dois partidos, seja nas universidades, seja em outros nichos sociais, onde o PT tinha muita entrada, a esquerda está dividida. Então, por aí já é difícil. Imagina uma eleitorada nacional, que a gente sabe que pode chegar a 60%, é mais próximo do campo conservador. Ou seja, e ter um eleitorado mediano, volátil, que a depender de certas condições econômicas, ainda mais nesse cenário, extremamente frágil, pode se decidir por outra força, que aí a gente pode debater daqui a pouco. Então, é um cenário muito complexo para o Lula. Eu não vejo que o PT tenha condições hoje de vencer no primeiro turno. E ir para o segundo turno, na minha leitura, vai ser um grande desafio para o Lula vencer. Então, dadas essas condições, dessa competição eleitoral, de maior dificuldade para o próprio PT, que sai sim das eleições de 2018, com trunfos, é verdade, mas a gente sabe que, do ponto de vista da capilaridade municipal, 2016 demonstrou o quanto o PT sai do governo e não conseguiu ainda voltar para a sociedade civil e se reorganizar. Então, eu estudando a capilaridade dos partidos por município, a gente percebe que prefeitos, vereadores, estão deixando o PT já há algum tempo. Então, seja pelas bases sociais, seja pelos apoios de lideranças políticas nos municípios, embora ele tenha grande apoio na região nordeste, que é uma região realmente importante, fundamental. Quem diria, pessoal, é o berço, antes o PT era o berço e era São Paulo, Acre, agora Nordeste, agora não, desde as últimas eleições. Nordeste mostrando aí esse grande apoio ainda hoje, e grandes palanques estaduais continuarão sendo organizados pelo Nordeste, mesmo que lá, e lá divide inclusive o bolsonarismo, em alguns estados. Isso a gente pode discutir daqui a pouco. a formação de palanques estaduais, que é algo que a gente já nota há algum tempo, que é muito importante, e para o atual governo se manter, um bom segundo, ter um desempenho e manter aí o bolsonarismo aguerrido que eles tenham, é resiliente isso, eles sabem o quanto vai ser difícil, mesmo com esses partidos da base do governo hoje, como o PL, o PP, ou seja, a gente tem aí alguns partidos da base do governo que eles mesmos se dividem em relação a candidaturas Lula ou mesmo candidaturas menos Moro, que a gente sabe porquê. Mas eu gostaria então de trazer esses elementos iniciais para a gente começar a discussão. Agora, só pegar também o gancho de uma questão que você levantou, Socorro, você falou aí da esquerda não petista, que de alguma forma existe no eleitorado. A única alternativa que a gente tem visto até agora posta é a do Ciro, mas que ao mesmo tempo está soltando mísseis contra o PT e o Lula e aí, consequentemente, eu diria, produzindo alguns problemas à esquerda no sentido da sua relação com esse eleitorado. É mais ou menos aí que você localiza hoje, você falou da rede, mas a rede ainda é muito pequenininha, o PSB tem tudo para estar junto com o Lula, o Cidadania, a gente já não sabe mais se é um partido de esquerda, se é um partido de centro, talvez esteja aí com uma candidatura mais a centro-direita, não sei se é do Moro, não sei se é do Dória, enfim. Como é que você, onde você enxerga essa esquerda não petista hoje? Essa esquerda não petista, ao meu ver, ela é formada, sim, por esses partidos que são menores, mas que uma parte, por exemplo, se a gente pensar do ponto de vista partidário, pessoal, rede, outros partidos, você não vê, está com o PT, obviamente, já viram, a gente tem que pensar o seguinte, tem aí, essa aliança tem uma cara de frente ampla, eu pensei logo nisso também, era até para trazer um dos pontos. E por que eu falo em frente ampla? Bom, além de ter, então, um possível vice, que para mim ele é um representante representante de um setor da direita brasileira, um perfil mais conservador, sim, então, essa frente ampla, ele, então, chegaria nesse nível, diferente, inclusive, do PL, porque o PL tinha aquela pegada lá, era para o mercado, liberal, o caso do Alckmin, aquela questão da Opus Dei, daquelas questões mais morais que o PT sempre fugiu, porque divide o eleitorado, então, tem uma parte aí dessa esquerda que está dividida dentro desses partidos, então, a esquerda partidária, mas tem uma outra esquerda que ela é a partidária, ela é progressista, ela pensa num projeto de país que está fora dos partidos, uma esquerda que foi para a rua e começa a se organizar, ela já está organizada, ela está nas universidades, ela começa a perceber que não é via partido necessariamente que ela vai conseguir, é menor, não saberia dizer, mas isso aparece nas pesquisas, tipo a Ezebe, esse eleitorado, que, inclusive, é um eleitorado progressista de esquerda, tem uma pegada, ela é eclética, pode ser algo como a gente às vezes brinca, tem várias jabuticabas no Brasil, é uma esquerda que tem um pé, inclusive, numa religiosa, que não é de hoje, a gente sabe da ação operária, que vinha pela igreja católica, as SEBs, que está na origem do PT, inclusive, exatamente, está na origem do PT, questiona várias questões que não foram resolvidas nas gestões petistas, então, essa esquerda, eu não saberia o volume, mas ela começa a aparecer muito forte a partir das mobilizações, das manifestações e protestos de rua, que a gente acaba focando muito na direita, que se organiza, vai para a rua e para a gente se tornou um grande fenômeno, porque a gente não via a direita e para a rua, essa era uma agenda da esquerda, mas também tem essa esquerda que a gente vai ver como que ela vai agora se movimentar, como você disse, o Ciro seria talvez uma dessas saídas, mas o Ciro traz outros elementos que também afastam parte desses setores, eu penso que ela pode fazer, esse eleitorado apartidário, ele é muito fragmentado, ele, inclusive, tem uma parte desse eleitorado, quando a gente começa a separar em pesquisas de opinião pública por segmento, tem um eleitorado que é uma classe C, que ela foi beneficiada pelos planos, pelos projetos políticos de distribuição de renda do governo petista, mas que é hoje a classe média, por exemplo, esse setor média baixa, que, por exemplo, está com dívidas, pagando ainda na universidade particular, saiu da universidade particular, mas não consegue emprego por várias razões, seja de qualidade desse, aí tem uma série de, então, esse segmento aí, ele pode fazer muita diferença na hora da soma dos votos e para quem ele pender, vai dar, pode fazer a diferença num cálculo político pensando a organização aí das forças da direita, mas com certeza, pensando mais na esquerda, o eleitorado hoje mais próximo do campo petista, ele reduziu, ao meu ver, ele ainda está reduzindo, e, por sua vez, o Lula tem que pensar, ele tem que ampliar muito mais do que em 2002 para a direita, se antes, eu nem falo em centro, como bem o Carlos falou e numa outra palestra que eu tive com o Jair Nicolau, ele fala, o centro acabou no Brasil, não tem mais, então, a gente só tem direita e esquerda, então, vamos pensar, o que fica, o que resta do PSDB é direita hoje, então, nós temos vários partidos de direita, muito fragmentado o campo, e talvez daí venha um alívio, digamos assim, para o próprio Lula, porque quanto mais dividida a direita, melhor para o campo, então, na esquerda, e no caso agora centro-esquerda de vez. Uma coisa interessante, o Ranulfo, quando você começou a falar da aliança entre o Lula e o Alckmin como golpe de mestre, digamos assim, você lembrou da história do José de Alencar lá atrás, que era um senador do PMDB e que vai para o PL para tornar possível essa aliança do Lula com alguém do empresariado, ao mesmo tempo identificado como direito. A gente vê o Alckmin agora saindo do PSDB, não sabemos para onde ele vai, evidentemente. Nesse sentido, até a coisa é meio parecida, embora, entenda eu, parece que o Alckmin é alguém que tem uma base dispersa aí na sociedade, ainda mais forte do que tinha o José de Alencar. Também estou imaginando aqui uma coisa, a Maria do Socorro lembrou a questão do Tasso Gereissati, eu não sabia que ele tinha apoiado a aliança do Alckmin com o Lula, isso para mim é uma novidade, achei interessante. Será que essa falta de uma organização partidária que entra em aliança, se é uma aliança só entre personalidades que representam determinados campos, isso vai fazer falta na eleição, é possível que se reconstrua isso em outro partido, como é que você percebe isso? antes disso, eu queria pôr um ponto, não é pôr um ponto, é a sequência, eu acho que tem um aspecto interessante dessa coisa toda, que o Lula tem vários pontos fracos, um dos pontos que tem sido, que na minha opinião é um equívoco de quem aponta, mas é a dizer que a eleição tem dois extremos, e eu acho que trazer uma chapa Lula-Alco ela não vai poder ser chamada de extremo, simplesmente isso, ela acaba com esse discurso, basta o Alco me pôr a cara na introdução como vice, que não tem como você taxar, a não ser um bolsonarista raiz, essa chapa de doido. Outro dia tinha um dizendo que o Moro é comunista. É claro, é comunista, foi o ex-ministro do meio ambiente. Então, não dá para os comentaristas chamarem uma chapa dessa de extremista. E aí, eu discordo dos socorros, eu acho que não tem ameaça à esquerda do Lula. Esse pessoal vai votar em quem? Não vai. Se for Lula e Bolsonaro, se for Lula e Bolsonaro, pode ser, se for uma outra coisa, mas se for Lula e Bolsonaro, quem vai anular a vota, quem hoje fala nem-nem, é aquele bolsonarista desiludido e que também é antipetista. Esse pessoal não é antipetista. O antipetismo, esse pessoal é outra coisa. É o pessoal que veio de 2013, que explodiu, essa juventude que acha que o Brasil está sem rumo e está mesmo, que as políticas sociais são ineficientes, elas parecem que vão, mas não vão. Então, é isso que você falou, o cara estudou, depois não consegue emprego, esse cara está puto da vida. Agora, ele não tem razão para ser antipetista. O antipetista é outro cara, é aquele cara que votou, está desiludido, que adoraria ver o Moro, por exemplo, mas a questão é saber se o Moro tem o eleitor. O problema é o seguinte, esse pessoal, o Ciro, na minha opinião, vai ter a menor votação da história dele. O Ciro vai encerrar a carreira com uma votação baixíssima. Eu não sei se ele mantém, candidato, porque a tendência é ele cair nas pesquisas de intenção de voto. Ele não se contrapõe ao Lula, ele não tira, nem no Nordeste ele tira muito voto. Nem no Nordeste, a pesquisa, nem no Nordeste ele tira muito voto do Lula. Então, eu acho que o problema e a rejeição do Lula, olha, a pesquisa de ontem, saiu ontem, da Quest, o Lula tem menos... Porque a gente está gravando no dia 9, quinta-feira, né? É, no dia 9, quinta-feira, me desculpa. O Lula, a rejeição do Lula está em 40 e poucos por cento. Primeiro tem Bolsonaro, depois tem Moro, depois tem Dória, depois tem Ciro, todos com rejeição acima de 50. Então, e essa rejeição é, grosso modo, esse pessoal que é, quer dizer, uma parte dessa rejeição, ela ainda vai cair, porque a hora que você compara quem fala nem-nem com a rejeição, a rejeição ainda está acima. Eu acho que o problema do Lula é justamente vencer restrições que ele tem à direita. E, por isso, a chapa com o Alckmin é uma chapa que, para o discurso, eu acho que... E aí, Cláudio, falando do que você está colocando, da articulação, eu acho que o Alckmin, nesse caso, tirando São Paulo, eu acho que a derrota do Alckmin em 2018 foi muito ruim para a figura do Alckmin como uma liderança. Tirando São Paulo, que eu acho que ainda... São Paulo hoje é interessante, é um território de disputa. Olha que coisa, não era, não era, era o território do PSDB. Hoje é um território de disputa, você vai ter muito voto de Bolsonaro, muito voto de Lula, vai ter o voto do Dória, que, na minha opinião, embarcou numa aventura. O Dória podia ser o governador de São Paulo, ele não vai ser nem governador, nem... Eu acho que ele talvez não faça o sucessor e também não tem chance na presidencial. Então, São Paulo é um território de disputa. O Alckmin, eu nem sei se ele traz muito voto em São Paulo. Eu acho que o Alckmin é mais simbólico. Eu acho que é mais simbólico. Independente do partido que ele for, você não pode acusar uma chapa, Lula ou Alckmin, de ser uma chapa extremista. isso nem na boca do Mercol. Não cabe, não cabe, não é possível dizer isso. Então, isso acho que é preciso, porque o PT e o Lula fazem muita bobagem. Por exemplo, elogiar a Nicarágua, elogiar a China. Então, assim, são coisas que são... aquela declaração da Dilma falando que a China é a luz do mundo, assim, se eu já não me... É a vontade de ir para o planeta, porque aquele negócio é terrível. Como elogiar a Nicarágua, como ser ambígua em relação à Venezuela. Então, essas coisas alimentam o antipetido. O Dória é o antídoto nesse negócio. O Dória, não, o Alckmin, desculpa. Então, acho que o Alckmin não tem. Se ele for com o PSB, o PSB está virando um partido engraçado, porque vai sair alguns deputados que estão pró-bolsonaristas, entrou o Freixo, entrou o Flávio Dino e vai entrar o Alckmin. Então, vai continuar sendo um partido com um espectro largo, que vai na esquerda. É, uma frente à água. Mas é bom, é bom. Mas tanto faz, o Alckmin pode ir para o PSB. essas conversas parecem que esfriaram um pouco, mas mesmo se ele fosse... Por causa da candidatura do Pacheco também, que o Alckmin o Caçado fez questão de manter. É, fez questão de manter. O Pacheco é um ótimo candidato a vice, não para o Lula, talvez, mas está cheio de candidato a vice nessa brincadeira. O Pacheco é um deles. mas então, eu acho isso, eu acho a chapa, o Alckmin tem um efeito simbólico e independente de ter estrutura partidária. Acho que estrutura partidária, o PSB é importante porque ele, PT e PSB fecham o Nordeste de maneira que não tem conversa. e como a direita está muito, como o Socorro disse, está muito dividida no Sul e no Sudeste, isso, o cenário não é tão, eu acho que o cenário não é tão difícil eleitoralmente, o cenário é difícil para o governo. Acho que para o governo, acho difícil derrotar o Lula. Agora, governar, aí vão ser outros 500, vão ser outros 500. Eu acho que o Lula deve, a primeira coisa que ele deve fazer se eleito, se o Alckmin for o... o vice é dar ao Alckmin a tarefa de articulação política no Congresso. Porque aí a coisa fica clara. E aí, quem é que você vai topar? Quem é que me explodiu suas pontes? O Valdemar da Costa Neto ainda é um aliado aceitável? Fica a dúvida para frente. O Alckmin também não pode ser um bom ministro da Defesa? Eu acho que ele teria coisas mais importantes para fazer. conversando por causa da relação com os militares, tá? Também, também. Mas acho que o Congresso é mais complicado. É mais complicado. Eu acho que o Alckmin teria um perfil bacana para isso aí. Tudo bem. Socorro? É, o que eu gostaria só de acrescentar é que há uma negociação dos bastidores, vocês devem estar acompanhando, da primeira federação, que seria justamente pela esquerda, PP, PSB, PCdoB e PV. eles estão negociando isso daí. Por isso até que isso me levou a pensar na frente ampla juntamente agora com o Alckmin, já estendendo bastante. Me lembrou muito o Uruguai, claro. O Carlos começou falando da Alemanha e eu aqui pensando no Uruguai na hora que eu fui pensar o que seria bom para articular um pouco as ideias. Seria fantástico. Eu penso que desde o início da configuração do nosso sistema partidário, estava no horizonte, obviamente que lá era um outro STB, muito próximo, lembro dos palanques, era Lula, FHC, Montoro, e havia sim negociações dos bastidores para que houvesse algo nesse sentido. Obviamente que outras questões levaram à divisão e depois só foram, se tornaram, essa discussão foi se acirrando. Mas, com essa configuração, talvez de uma primeira federação, à esquerda, mais Alckmin e outras forças poderão vir, dependendo do crescimento, a gente está aí menos, agora já menos de um ano da eleição, mas tem muito tempo. Com o crescimento da candidatura Lula, a tendência, com certeza, é atrair mais partidos do centro e mesmo da direita. Então, essa aliança pode ser pensada do ponto de vista de todos esses aspectos que eu levantei que hoje, para mim, são problemáticos para a competição, para o Lula vencer no primeiro turno, pode minorar conforme a capacidade de agregação de novos partidos que vêm, então, se formando, fechando mesmo raciocínio em relação à questão da frente ampla, que começou com essa ideia das federações. E aí, sim, a gente vai ver como é que a direita vai se organizar para se vamos ter duas ou três forças, além do governo, obviamente, competindo. Em relação ao governo, Carlos, quando você está falando, eu concordo com você, pode ser um grande problema, mas, a depender de como vai ser feita essa coligação, a coalizão, obviamente, o PT não vai poder fazer aquela estratégia de concentrar mais 50% dos ministérios, obviamente, ele já aprendeu, ele viu que não dá certo, por mais que a gente diga que o presidencialismo de coalizão esteja se acabando, tem várias, já anunciando aí o enterro do sistema, para mim, não, para mim, esse sistema, ele ainda vai funcionar por muito tempo, até porque nós vivemos um sistema multipartidário, os partidos têm várias estratégias para tentar se reaglutinar através, inclusive, dessas federações, dadas regras, as novas regras por mais que a classe política tenha tentado minorar os efeitos das regras que passaram em 2017, 2015, são 2% agora, já exigindo em termos de votos, não é fácil, para o grande fato de partidos, numa certa simulação que eu já também fez algo parecido antes, a gente vai tirar pelo menos aí os 15 partidos do sistema partidário, e a forma que eles estão encontrando, já que não temos coligações, é justamente se unir nas federações, então nós vamos acompanhar vários movimentos nesse sentido, então assim, nós estamos caminhando para um sistema partidário mais enxuto, ao meu ver, por mais que depois de quatro anos essas federações podem se acabar, mas, a depender dos baixos incentivos para isso, a tendência é que se mantém, então assim, temos sim questões hoje que a gente ainda depende de novos movimentos da nossa classe política, das nossas lideranças políticas, para visualizar e prever novos movimentos mais próximos da eleição, esse era um ponto que eu queria trazer da fala do, inclusive pensando em governo, porque quando eu pensei na coalizão aí já governo, é que no meu entendimento o PT só vai ter e Lula à frente dessa coalizão, e se é frente ampla, teria que trazer, pensando na Alemanha, conforme o Carlos, trazer aquela já prática das coalizões de realmente fazer coalizões programáticas. O que o Alckmin vai querer do ponto de vista programático para estar nessa aliança e o seu partido, seja o PSB, seja o PSB de bola, e os demais partidos? Eu penso que essa é uma frente que os nossos partidos, a partir de então, deveriam ter mais cuidado ao pensar nessas coalizões programáticas para o país, porque é isso que eu penso que, em certa medida, quando a gente pensa o que está acontecendo desde 2018 para cá, com o governo que vem destruindo a democracia brasileira de uma forma tão rápida, que eu fico impressionada, é muito rápida a destruição e o retrocesso que nós temos. Então, parte disso, me parece, que está relacionado com a ausência dessa... Aí eu estou numa visão conceitual de partido de governo, partido no governo, que é essa ideia de que se faça coalizões governantes programáticas, onde as questões não sejam, como eu quero dizer para vocês, feitas em cima de cálculos políticos pragmáticos para resolver só questões pontuais ou de ascensão de ambição política. Mas a gente sabe que política tem isso tudo, mas quanto mais essa aliança do PT seja feita em cima de programas, mais para a sociedade vai haver uma saliência de questões importantes, que eu penso que está faltando muito nos nossos partidos e nas nossas principais lideranças pensar com um horizonte mais amplo esse país. talvez agora uma força como essa que não tinha o mínimo de lastro, embora fosse um insight, ele já está há mais de 30 anos na política brasileira, mas ele foi apoiado por segmentos muito bem organizados por trás, ele para mim é só uma, é a frente pública desses vários setores que estão por trás, se organizando cada vez mais para justamente mudar toda essa essa trajetória que o Brasil vinha de crescimento de cada vez mais um caminho de normalidade democrática, hoje a gente viu uma destruição da democracia liberal, ou pelo menos parte dela, não sei se estou exagerando, a gente daqui há algum tempo vai poder voltar e reavaliar tudo isso que está acontecendo, então por mais que a gente esteja pensando do ponto de vista do cálculo político, ou seja, do comportamento dos nossos atores políticos para o momento que é de campanha eleitoral, eu penso que essa questão programática que tem muito a ver com a leitura que o Carlos está falando das dificuldades de atuar depois do governo, ela começa agora, eu penso, ela começa também com essa discussão para formar essa grande coalizão que eu estou chamando de frente amplo. Agora, essa federação que você falou que começa a se desenhar aí no campo da esquerda, PT, eventualmente PSB, eu entendo que interessa para os partidos menores de esquerda, PCdoB, PSB, interessa para o PT? Interessa, interessa porque como eu comecei a discutir isso e eu tenho feito esse desempenho da capilaridade do partido pelos municípios, eu percebo que desde pelo menos antes de 2014, por aí, 2015, 2016, foi o ápice, o PT começa a perder capilaridade que era algo muito próprio da organização do PT nos municípios, esse partido, nesse sentido, ele era uma grande novidade no sistema desde o início, a gente sabe disso, nós estudamos o PT mais detalhadamente há algum tempo, Raquel, então, que começa a estudo, e essa estrutura foi se reduzindo a ponto de chegar em 2000, por aí, 2015, menos, em 2011, foi um dos últimos trabalhos que eu desenvolvi em relação à capilaridade, a gente já observava um certo descuido, claro, o partido foi se transformando, chega no governo, vai mudando mais ainda, então, eu penso que ele hoje tem menos capilaridade do ponto de vista do que um partido, como... Presente em vários municípios, com vereadores, deputados estaduais, ele tem menos diretórios municipais, que é onde tem a vida do partido, que é muito importante para fazer campanha, mobilização eleitoral, discussões substantivas, talvez o marco seja ali em 94, com as mudanças de grupo político, que vai assumir muito mais pragmaticamente a questão de chegar em governo, tem um campo majoritário que cresce muito dentro do partido, José Disseu é um desses atores importantes para essa mudança, essa guinada do partido para a direita dentro do partido, direita no bom sentido, uma direita que pensa o partido eleitoralmente, cada vez ganhando mais cargos públicos, vivendo um pouco mais dos recursos oriundos do Estado. Quer dizer, um partido que converge, digamos, sai de uma posição muito rígida na esquerda e converge para o centro para se ampliar, ampliar seu eleitorado e suas possibilidades de aliança, é isso que você está pensando? Exatamente, é nessa leitura que eu estou fazendo essa minha interpretação das mudanças dentro do PT e isso leva, por outro lado, um distanciamento dos setores sociais, inclusive tradicionais, sindicato, movimento estudantil, entre outros. Maior dificuldade ainda dessa capilaridade alcançar outros movimentos, movimentos sociais mais recentes, que ele, claro que ele tem, esses movimentos vão se dividindo à medida que o partido chega no governo. Tem sempre uma parte, mas ele já não é hegemônico em nenhum desses movimentos, como foi, pelo menos, a partir de 1984, quando ele começa a criar, até a CUT, aquela questão toda, ele cresce muito, quando ele está fora do governo nacional, ele vai crescendo demais, em vários movimentos. então, assim, existe, assim, uma entrada e uma saída, então, essa capilaridade, essa dificuldade maior, né, de voltar para a sociedade depois que sai do governo federal, é algo que já estava dado, né, mesmo durante as gestões petistas, né, as lideranças partidárias, no nível local, elas vão se distanciando por várias questões, aí, são N, né, inclusive disputas de campo para quem vai montar as chapas eleitorais, as chapas para competir nos vários níveis, disputas internas que vão levar a saída de prefeitos e vereadores, então, a gente tem aí um processo a ser estudado no PT que ainda não foi desenvolvido, né, ainda, a gente está começando a perceber pela capilaridade em nível de órgãos e de lideranças que tem um impacto sim, né, agora, isso para o PT é importante porque o PT é, de fato, PT, MDB no início, o MDB lá, ainda MDB, depois PMDB, era sigla mágica, lembro dos trabalhos do Lamourier, né, chamando o MDB como a grande sigla mágica, organizava os setores da oposição naquela, né, transição democrática. Partido Ônibus. Partido Ônibus, depois, e depois o PT que vai ter, comparando, mas com muita diferença, a gente sabe que, eu comparo mais o PT com o PCB de 22, o PCB, PCB de 22, esse tinha estruturas locais, nas páginas, está lá o trabalho do Leócio Martins Rodrigues mostrando o quanto ele tinha células, toda aquela estrutura, né, isso do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de programa político, que é outra, não sei, né, mas assim, essa capilaridade que o PCB tinha, e que chega em 47, consegue aquela votação expressiva em várias capitais, né, é que por isso que ele é levado à ilegalidade, entre outras questões, obviamente ali era a questão do comunismo, né, não estou entrando nesse detalhe, o PT, ele consegue fazer isso e foi, e para mim, é um dos grandes partidos, né, e por isso mesmo, ele é um dos grandes partidos a estruturar a esquerda no Brasil na atual quadra democrática, né, a gente não tem isso na América Latina, né, se tem muito menor em outros partidos, mas esse raciocínio todo para mostrar que esse legado do partido, do ponto de vista da estruturação do sistema partidário, de levar corações e mentes, eu penso muito claramente, corações e mentes, né, desde adolescente, construindo o partido indo para as ruas, subindo várias comunidades carentes do estado do Rio de Janeiro, eu me lembro disso porque eu estava há 15 anos, era filiada, né, filiada eu não cheguei a ser, mas eu tinha grandes esperanças, o partido, ele tem vários aspectos, várias características muito interessantes, porque é um dos partidos que consegue, digamos assim, levar, na época da sua construção, uma militância aguerrida, então, por isso que eu digo, ele consegue, ele conseguiu criar algo no Brasil, que a gente estuda muito em outros países, né, que é a identificação partidária, essa identidade partidária, quer dizer, você participa da política com envolvimento muito grande, né, isso o PT conseguiu fazer em muitos de nós, e eu peço que são gerações que passaram, hoje, a geração de hoje já não vive, talvez, o que a minha geração, a nossa geração aqui viveu, né, então, esse resgate, estamos num outro momento, com certeza, e aí eu fui estudar essa capilaridade para ver o quanto, inclusive para ver perfil de quem está hoje no partido, né, é uma geração muito nova, né, que está, de fato, digamos assim, ainda lutando para manter lá o núcleo, o diretório, reuniões, né, é mais recente, agora, as lideranças principais ainda são aquelas lá do início, né, da organização inicial do partido, o que está coerente com as organizações partidárias, né, tem uma questão aí que eu fico pensando, que é a saída do partido do governo nacional, né, no momento e da forma que saiu, ela foi muito negativa para a imagem do partido e para a imagem especialmente do Lula, né, e aí, resgatar esse legado que o partido tem no Brasil, né, para, inclusive, a construção da democracia partidária, eu penso que vai ser, assim, muito importante essa candidatura do Lula, né, nessas eleições de 2022, com certeza. Anufo? Olha, eu, vamos lá, tem muita coisa, assim, para, primeiro, em relação a, a uma coalizão programática, né, isso é possível desde que você pense não num programa de esquerda, né, tem que entender o contexto que nós estamos, eu, eu, quando eu penso nas eleições de 2022, eu penso num movimento de reconstrução nacional. Então, é uma, e é isso mesmo, não tem, por isso que eu acho que a coisa, não é um debate da esquerda e na esquerda, é um debate sobre como é que a gente reconstrói um país que está em frangalhos, em todos os aspectos esses países estão em frangalhos. e aí eu acho que é possível hoje, é possível ao Lula se evidenciar, ele construiu uma coalizão mais homogênea do que construiu em, a partir de 2002, quando ele teve que chamar a direita para governar. Eu acho que agora é possível, como você desbloqueou, como o centro não é mais o que polariza, o centro pode ser chamado como uma coalizão. então você perfeitamente uma coalizão que juntasse a esquerda, o MDB, o PSDB, esse PSDB, o PSD, a rede e a cidadania, é uma coalizão mais homogênea. Eu acho que o central não pode participar de uma coalizão mais. PP, PL, esses caras vão catar seu canto. Então você é possível reconstruir, desde que você não queira fazer um governo de reconstrução do PT. Não se trata disso. É um governo de reconstrução nacional. Esse é que tem que ser o discurso do Lula. E é para isso que o Alckmin vem. E aí você pode criar uma coalizão majoritária com um congresso difícil, vai tentar isolar o centrão para ver o que está, mas acho que isso tem que ser feito. Eu acho que tem algumas pontes que foram explodidas. Eu acho que não é... A ponte do Brasil não é aquela antiga que o PT tentou criar golpistas e não golpistas. Aquilo era uma bobagem. Aquilo era um discurso do PT para recuasionar a sua base. A ponte é a seguinte, é quem entra e apoia e assina embaixo um governo do Bolsonaro. Um governo que é uma ameaça real à democracia. Essas pontes foram explodidas. Por isso que eu falo que o Valdemar da Costa Neto não é a mais aliado. O Roberto Jefferson não é a mais aliado. O Lira não é aliado. Eu acho que uma colisão programática tem esse limite no Brasil. Agora, ela é programática e não é mais uma colisão de esquerda, é uma colisão de reconstrução com muita paciência, muita concessão. Você vai ter muito para reconstruir. Quanto ao PT, eu acho que eu suspendo o julgamento sobre o PT. Acho que o PT, a tarefa de... o futuro do PT vem depois de 2026. Na minha opinião, o PT é um partido burocratizado, burocratizado, completamente burocratizado. É um partido que, depois do impeachment, o partido usou o impeachment para bloquear completamente qualquer discussão interna. Uma oligarquia controla o PT de cima e embaixo. Eu não tenho nenhuma ilusão com relação a isso. O PT é Lula dependente e é oligarquizado. Então, se ele não supera isso, eu acho que ele não tem futuro. Mas eu suspendo esse diagnóstico porque o próximo governo está em discussão outra coisa. O PT que nós uma vez nos empolgamos e tal, esse PT acabou. na minha opinião. Mas eu suspendo esse julgamento. O que eu vejo até agora é um processo de oligarquiação feroz, é um controle férreo do partido e que tem a sua primeira evidência quando o Lula dá o dedaço, que é a característica mexicana, do dedaço, o presidente indicar o setor, o Lula vai e indica a Dilma que ele é um dedaço, um dedaço. Depois o Lula vai dizer que se arrepende. do dedaço. Mas é um partido completamente oligarquizado. E aí é claro, é óbvio que esse pessoal novo não vê o PT mais com bons olhos. Mas depende. Agora, eu acho que isso não está em jogo a partir do ano que vem. Não está em jogo. O que está em jogo é claro, se um governo de reconstrução nacional for bem sucedido, se o Lula for bem sucedido, isso oxigena, pode oxigenar o PT. Mas eu não sei em que bases mais. Aí depende, pode ter federação, pode mudar. Eu acho que o partido, o PT envelheceu muito, muito, e acho que essa necrose é difícil de você, de você, você vê, o que o PT fez em 2018, quer dizer, segurar a candidatura, soltar o Haddad há 20 dias das eleições, isso é um absurdo completo, absurdo completo, absurdo completo. Então, eu deixo vários sintomas de necrose, por isso que o PT, embora concorde com o Socorro. É a maior referência, é o maior partido, o partido se reinventa, se reconstrói, e tudo isso está aberto. mas se ele não se desboracratizar, se ele não romper essa hierarquia dos amigos do Lula, que o comanda com a mão de ferro, não tem nenhum futuro. Vai virar um partido do esquema, do centro, um pouco melhorado, talvez. Uma última questão, acho que essa é difícil a gente discutir aqui, é que a eleição de 2018 nos deixou bem baratinados, porque o que aconteceu? Foi a primeira vez que alguém ganhou a eleição sem ir para o centro. É possível, eu tenho discutido aqui, a gente vai estar com o Felipe, que é o meu colega de departamento, e a gente está até preparando um livro. O Felipe está falando é o Felipe Nunes? Felipe Nunes, Felipe Nunes, onde a gente defende que a teoria do eleitor mediano está em questão, em função do papel das redes sociais nas eleições. Hoje, aquela coisa de você buscar o eleitor, buscar o mediano, buscar o centro, na medida em que as eleições passam a ganhar uma dinâmica própria, onde você tem os grupos de WhatsApp que se multiplicam, isso está em aberto. Isso está em aberto. Então, quer dizer, introduzindo uma questão nova, eu não devia ter introduzido, mas eu não acabei de introduzir, eu acho que o grande trunfo do Bolsonaro ainda está aí, ainda está aí, nessa capacidade que ele ainda tem, por isso que eu acho que só está incensando o Moro, que o Moro vai crescer, tenho minhas dúvidas, nessa capacidade que o Bolsonaro tem de ter milhares, milhares, milhares de multiplicadores, os amigos, que convencem os amigos, e que isso se transforma em um elemento muito poderoso de campanha, sem precisar conquistar o eleitor mediano. Esse negócio, a gente ainda não entendeu isso exatamente como acontece. Por exemplo, isso pode ter uma enorme força na eleição para deputados do ano que vem. Você tem uma massa de pessoas organizadas organizadas nas redes e que se coordenarem seus esforços vão elegir muita gente. Coordenar, porque não pode todo mundo jogar voto num cara só, eles têm que coordenar, a dificuldade é coordenar. Então, é uma das coisas que eu falei, nós não sabemos qual vai ser o peso do bolsonarismo na próxima eleição. E nem poder mudar de barato que o Bolsonaro está derrotado, porque ele mantém esse trânsito. Ele mantém esse trânsito. Agora, pode ser também que a eleição em 2022 volte para o leito normal. E os outros aprenderam a mexer com as redes também, né? Exato, os outros aprenderam, os outros aprenderam. O Lula aprendeu. Alguns são neófitos ainda, o Moro é um neófito. Mas pode ser que a eleição em 2022 volte ao leito normal, porque o Bolsonaro já não é mais a novidade, ele vai ter tempo de televisão, o que ele vai falar no tempo de televisão? Ele vai ter que se dirigir ao eleitorado. Então, pode ser que a eleição volte ao normal. O que é bom, para a chapa Lula-Alco? A chapa Lula-Alco é a chapa do feitinho das eleições tradicionais. Eu venho da esquerda, conquisto, nem é o centro mais nessa cor, é a direita, mas é uma direita, é uma direita melhor, é uma direita mais civilizada. Eu acho que a reconstrução no Brasil, ela precisa chamar a direita civilizada. Eu não sei a União Brasil, esse tal da União Brasil que vem por aí, eu acho que eu tenho dúvida onde é que eu coloco esse pessoal. Eu acho que o centrão está fora, o resto está dentro, União Brasil talvez fique de fora também, para o bem da coerência programática. Mas tem minhas dúvidas, tem minhas dúvidas. Posso falar? Claro. Então, dois pontos, sobre a questão da coalizão que o Carlos está falando, ele fala de uma mais homogênea, tudo mais. Eu penso que ser a frente ampla é isso mesmo, tem que ser mais heterogênea para, de fato, essa frente ampla funcionar. E aí, vão entrar partidos realmente dessa direita, que você está falando de uma direita mais programática. Socorro, quando eu falo de homogênea, é homogênea em torno de um objetivo, o objetivo da reconstrução nacional. Ela vai ser heterogênea, biológica mesmo, mas é homogênea porque o objetivo, entre aspas, está aqui, reconstrução nacional. É um terreno comum aí, é isso? Terreno comum. que seria tirar o grupo que está no poder para voltar ao caminho natural da democracia. Claro, entendi, mas penso que para essa coalizão de fato funcionar de uma forma mais efetiva, pensando alto em relação às outras forças que poderão se agregar, como o próprio MDB, vamos pensar, hoje eu li algo rapidamente que se pensa no próprio presidente do MDB já pensando, lançaram ontem a sua pré-candidatura da Simone Tevez, mas eles pensam mais é com balão de saio mesmo e pode ser até que se agregue, então você teria mais um partido aí a se agregar nessa frente ângulo. Você falou da União Brasil, pode ser também em algum, tem divisões, eles estão bem divididos, uma parte que é se manter apoiando o governo, outra Moro e tem setores em alguns estados com Lula, então está mais dividido. Agora, tem uma outra questão que eu penso que é para onde o Alckmin vai caminhar, se para o PSB de bola ou para o PSD do Kassab. Se ele for para o PSD do Kassab, a gente sabe, pelo menos eles se dizem que não são de centro de direita nem de esquerda, mas a gente sabe que tem uma origem na direita sim, pode ser essa direita que você esteja falando mais, digamos assim, próxima ao próprio MDB, e aí a configuração dessa aliança vai ser de fato bem mais para a direita. Eu penso que conforme a estratégia muda um pouco e tem consequências sim para a formação programática dessa coalizão, embora a gente saiba que a maior parte dessas coalizões elas não são em cima de programas, mas isso, digamos assim, talvez, como você bem disse, dado o objetivo maior que seria de reconstrução nacional, essas questões programáticas elas se reduzem, mas isso entre a classe política. Agora, para o eleitorado, já que você falou do eleitorado mediano, que é o que eu olho bastante, que é o que flutua muito mais, que não tem identidade partidária numa parte das vezes, esse eleitorado ele vai estar realmente olhando bem para esse programa, e aí vai comparar, aí tem várias questões para comparar, a gente sabe que seria uma aliança muito em cima de uma agenda distributivista, mais distributiva, e a agenda do Moro e com Dória, se essa aliança se mantiver ou mesmo com a União Brasil, quais vão ser as bandeiras que eles têm que se contrapor em alguma medida do Jair Bolsonaro, que vem com essa agenda pegando várias, especialmente a agenda moralista, e outras questões que mexem, que o Lula nunca assumiu isso, e ele foi esperto nisso, mas que talvez tem que voltar nessa campanha a pensar, dado que seu vice tem um pé muito forte no setor conservador da igreja, digamos assim, pressão, para que dentro dessa aliança você também tenha esses acordos. então eu imagino que eu concordo com você em grande medida que tem um objetivo mais geral dessa chamada que eu estou chamando de frente ampla, mas que quanto mais estratégica a decisão de quais ênfases programáticas essa aliança fizer, maior a tendência de atrair diferentes eleitores dentro da composição do nosso eleitorado nacional, que é bastante fragmentado, heterogêneo e que a gente sabe que predomina esse eleitorado mais conservador em relação a essa pauta moral. E outro ponto, aí já chegando nas redes sociais, já que você falou, Danedo, sim, o peso dos influencers, e eu penso que sim, eu penso que aí o Claudio chamou atenção para o que eu estava pensando, é que em 2018, embora as redes sociais já estivessem aí, eu penso que a esquerda e os outros setores não souberam se apropriar bem dessa ferramenta. Agora as pessoas, esses grupos todos, se profissionalizaram muito mais, conhecem muito mais, e a maior tendência é que haja maior uso e melhor uso. A questão é, o quanto o TSE, eu vou colocar aqui nessa conversa, o Tribunal Superior Eleitoral, ele está capacitado para controlar o envio em massa de novo, dessas mensagens e conteúdo das fake news, não é nem conteúdo de fake news nem pensa nisso, essa fake news não tem porquê. O quanto isso, então o papel do TSE nessas eleições vai ser fundamental, porque vai ter de tudo, vai ser uma guerra que pode, digamos assim, levar um contexto muito imaturo, muito perigoso, que só uma, não saberia dizer quem mais aumenta, mas a gente sabe que os bolsonaristas assumiram as fake news, fizeram de forma extremamente agressiva, e talvez agora tenha o revide disso. Então o papel do TSE nessas eleições vai ser fundamental para reduzir o conflito o que pode vir daí. E aí eu concordo com você, os influencers continuarão o seu papel, mas talvez essa eleição, uma das estratégias de quem de fato quer reconstruir o Brasil é levar para o debate programático, com consistência, com capacidade de fato de levar, de voltar o Brasil para o caminho da democracia. Eu penso que tem um eleitorado extremamente consciente, preocupado com isso, não foi à toa que nós passamos dois anos, estamos passando dois anos em plena pandemia, com todos esses problemas, várias famílias perdendo seus familiares, então a gente está numa situação de um país sofrido, triste, eu penso que o eleitorado está muito mais ligado nessas questões, nesse debate público. Então eu penso que a responsabilidade dessa aliança, eu penso especialmente a essa aliança mais progressista, seja com Alckmin ou com qualquer outro candidato de vice, a responsabilidade, a responsividade com o nosso eleitorado nacional, não só o eleitorado mais próximo dos campos, ou do campo petista, vai ser fundamental, porque isso vai fazer muita diferença na hora do eleitorado decidir o seu voto, pensar em quem vai votar. Muito bem. Gente, acho que chegamos ao final. Quero agradecer muitíssimo a vocês. Desculpa, eu falei demais, Cláudio. Não, não tem problema nenhum. E eu vou pedir, enfim, para vocês fazerem as considerações finais e se possível, além dos pontos que vocês queiram ainda acrescentar, alguma coisa que faltou, fazer a marrazão, só uma coisinha que eu vou perguntar para os dois, se vocês puderem também levar em conta no fechamento. Esta eleição seria uma eleição em que o PSOL não lançaria candidato a presidente até onde a gente sabe. Pelo menos até agora a coisa se desenhava nessa linha. O PSOL que nasce como uma dissidência do PT talvez apoiasse o Lula. Será que com uma chapa Lula-Alckmin isso ainda se mantém? Enfim, Ranul, por favor. Isso tensiona, 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 certamente vai tensionar muito o PSOL. Agora, o PSOL não tem um nome que não seja o Boulos, mas aí tensiona São Paulo, porque o Boulos é um candidato com expressão em São Paulo e já há uma disputa entre Haddad e Boulos nesse sentido. O PT não vai abrir mão do Haddad, certamente o PSOL também não vai abrir mão do Boulos. Então o PSOL não tem um nome para competir. Eu acho que por mais que tensionem a escolha vai ser essa, apoiar o Lula com ressalvas ou lançar um candidato sem a menor chance, porque num contexto já tão competitivo como esse, muitos candidatos, você lançar o nome com pouca densidade é bobagem. Você vai, e aí você tem recurso, você tem que, ou seja, lançar candidato à presidência é uma decisão crucial, porque se você lança tem que sustentar, tem que pôr dinheiro, tem que ter recurso e tal, e o PSOL talvez tenha outros objetivos. Eu acho que pragmático, se o PSOL for pragmático, eu apoio o Lula, mas isso eu não sei o que vai acontecer, eu não conheço o PSOL por dentro, parece o PT quando era novo, né? É uma confusão. Mas então é isso, eu acho que... A conversa foi boa, eu agradeço a oportunidade, a conversa, e eu acho que nós vamos ainda esquentar muito a cabeça sobre a eleição do ano que vem, e tem muita coisa para ver ainda, muita coisa para acontecer também. Muito bom, obrigado, Ranul. Imagina, eu que agradeço a você. Socorro? Então, pela federação, eu vi que o PSOL não compunha, eles não aceitaram compor já essa negociação, então, e algumas lideranças inclusive saíram, né, do PSOL recentemente, justamente por conta dessa divisão interna. Então, é possível sim que o Boulos, ou outro candidato, né, Boulos sim, seja o candidato do PSOL, mas para marcar posição, que é, como o Ranulfo já bem pontuou, é o PT do início dos anos 80, né, marcando posição para justamente chegar a, tentar chegar a ser um partido, né, e sobreviver nesse sistema muito competitivo que é o brasileiro ainda. Pois é, para mim também, foi uma grande honra, uma alegria estar com vocês, né, debate bastante bom aqui, e agradecer mais uma vez aí a presença dos dois, esse debate com os dois, e que a gente possa novamente estar depois, né, mais próximo das eleições, pensando aí os resultados aí do que a gente já pensou hoje, né, Rabi? Então, agradecer aí a presença, estar com vocês, o convite, Claudio, por estar com vocês, para estar com vocês nesse dia. Muito bem. Bem, gente, quero reiterar, então, agradecimento a vocês dois, ao Socorro, ao Ranufo, foi realmente uma conversa muito boa, nesse aqui que deve ser, a não ser, salvo o melhor juízo ou alguma coisa imprevista, o penúltimo programa desse ano de 2021, ano que vem a gente retoma, mas ainda tem mais um, então, não vamos nos esquecer disso, e dito isso, eu fecho, como sempre faço, agradecendo a quem nos assiste no YouTube, a quem nos ouve no podcast, lembrando para as pessoas se inscreverem no canal, seguirem o podcast na sua plataforma preferida, lembrando também que agora tem o blog no site da Carta Capital, e dito isso, eu me despeço. Até a próxima. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal